Saudações nação rubro-negra! Estamos chegando com mais notícias do Flamengo para vocês! João Gomes fora do Flamengo Clube espanhol prepara oferta milionária para tirar meio-campista do Mengão Estreia na Copa do Brasil com desfalques importantes, Flamengo divulga lista de relacionados para a partida contra autos do Piauí Você vai ficar por dentro de tudo, agora, aqui no Geral do Mengão Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no mais querido do Brasil Bora pro vídeo! João Gomes vem se destacando a cada jogo Um meio-campista que joga com bastante garra e vontade durante toda a partida Com as boas atuações, o jovem já está atraindo os olhares de clubes europeus E pelo que parece, o Atlético de Madrid quer ser o responsável por tirar João Gomes do Flamengo Segundo informações, o clube espanhol comandado pelo argentino Diego Simeone Está preparando uma oferta milionária de 8 milhões de euros, algo próximo dos 41 milhões de reais As atuações de João Gomes estão sendo tão bem vistas Que o Cria da Gávea já possui manchetes na mídia madrilena como o grande ladrão de bolas do Brasil Vamos ficar de olho e ver por quanto tempo o Flamengo consegue segurar o jovem no clube Pois ele tem sido uma peça extremamente importante para o clube Mudando de assunto, hoje Flamengo estreia na Copa do Brasil contra o Altos do Piauí Para alguns atletas obterem uma recuperação mais completa após a partida no Chile O técnico Paulo Souza decidiu poupar alguns jogadores Everton Ribeiro, Gabigol e Maurício Isla, são 3 dos 9 desfalques confirmados Por outro lado, temos uma grande novidade O zagueiro Rodrigo Caio volta a ser relacionado, algo que não acontecia desde dezembro do ano passado E a primeira vez que Ayrton Lucas, recém-contratado, é relacionado desde que chegou ao clube Flamengo e Altos se enfrentam às 18 horas, em Teresina Vamos transmitir energia positiva, para o Flamengo começar com o pé direito na Copa do Brasil Bom pessoal, vamos ficando por aqui Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal Fiquem ligados que logo mais nós voltamos com mais notícias do Flamengo, aqui no Geraldo Mengão Até mais